A polícia está investigando o envolvimento de empresas de terraplanagem aqui de Blumenau nos crimes que teriam sido praticados pelo fiscal. Por isso, hoje de manhã, foi deflagrada a operação terraplanagem. A Danúbia de Souza está acompanhando este caso, está ao vivo com a gente agora, trazendo detalhes dessa operação terraplanagem, Danúbia. Olá, muito bom dia, Joelson. Bom dia a todos. Pois é, a operação foi deflagrada na manhã de hoje. O objetivo é desarticular uma associação criminosa voltada para a prática de crimes de corrupção. Eu estou aqui com o delegado Lucas Gomes de Almeida, que vai trazer mais informações. Delegado, esses trabalhos começaram principalmente depois da prisão do ex-gerente da FAEMA, o Carlos Alberto Gonçalves. Uma boa tarde. Boa tarde. Então, a investigação começou depois da prisão. Foram colhidos elementos ali que subsidiaram a operação que nós deflagramos hoje, a operação terraplanagem. Nós constatamos que, além do Carlos Gonçalves, haviam outras pessoas também que estavam participando nessa cobrança de propina, incluindo ali uma empresa de terraplanagem, que passavam informações para o Carlos para que subsidiasse ali a atuação dele ali, né? Ele ia na obra, né? E aí ameaçava autuar com multa e, sob essa ameaça, pedia propina. Pois é. Então, a empresa e o fiscal depois dividiam o valor da propina? É. Depois eles dividiam os lucros. Além desses apontamentos que essa empresa terraplanagem fazia, também o fiscal deixava de autuar as obras que essa terraplanagem estaria trabalhando, né? Onde que foram cumpridos esses mandados de busca e apreensão? Foram cumpridos todos em Blumenau, diversos mandados de busca e apreensão. Dentre os alvos, além de empresa, teve também um engenheiro, teve um ex-agente público e um agente público de outra secretaria. O que mais pessoas querem saber, todo mundo quer saber, é se há mais fiscais da prefeitura envolvidos. Até o presente momento, a gente ainda não identificou o fiscal da FAEMA envolvido. Mas a gente ainda está investigando. Depois da análise desses elementos colhidos, a gente vai poder ter um veredito final ali sobre a participação de outras pessoas. Tá certo. Então, delegado, parabéns a toda a equipe da Itopava Norte aí, que foi responsável por essa investigação. Eu vou conversar agora com o delegado regional Egídio Ferrari. Delegado, mais pessoas que estão numa situação assim, por exemplo, de extorsão com relação à cobrança de propina e tudo mais, podem fazer a denúncia aí para a Polícia Civil. Olá, boa tarde. Realmente, elas devem fazer essa denúncia. A gente costuma dizer que nós não temos bola de cristal. Então, trabalhamos com informações da população. Então, e nós aqui agora, como delegado regional, o nosso papel é dar condições para todas as equipes da Polícia Civil, de todas as delegacias. Isso está ocorrendo ali na Itopava Norte. Realmente, nós temos diversas operações e investigações em andamento. Então, todas as pessoas que se sentirem lesadas ou têm alguma informação sobre qualquer tipo de crime, notadamente agora, falando a respeito dessa cobrança indevida de propinas, é que procure a Polícia Civil, procure os agentes da Polícia Civil, o delegado de polícia, passe essas informações, porque nós vamos continuar investigando. E quem fez algo errado, não vai dormir mais tranquilo, porque nós vamos atrás. Até para conscientizar a população do quão grave é o crime de corrupção. É um crime que, veja só, são agentes públicos que deveriam dar o exemplo, realmente exercer a sua função, trazendo benefícios para a população, e não ter benefícios próprios, pessoais, usando a estrutura pública. Por isso, sim, todo o rigor da lei deve ser aplicado a esses casos. Certo. Parabéns aí pelo trabalho. Portanto, Joelson, inclusive daqui a pouquinho a gente vai para o Fórum de Blumenau, porque justamente hoje, às duas horas da tarde, acontece a audiência de instrução e julgamento desse ex-gerente da FAEMA, que está preso desde o ano passado, o Carlos Alberto Gonçalves. E lembrando, em menos de um mês, dois fiscais da Prefeitura de Blumenau foram presos pelo crime de corrupção, inclusive os dois pela delegacia da Itopava Norte, aqui em Blumenau. E a gente vai continuar acompanhando essa situação. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, Joelson. Ok. Muito obrigado, Danube de Souza, portanto, trazendo as informações dessa operação terraplanagem, que foi deflagrada hoje pela manhã pela Polícia Civil aqui em Blumenau, atrás, cumprindo mandados de busca e apreensão, atrás de provas, atrás de documentos, que comprovem o envolvimento de empresas de terraplanagem com esse esquema de corrupção envolvendo, que seria a ligação com aquele fiscal da FAEMA, o gerente da FAEMA, que foi preso. Repetindo a situação, a empresa de terraplanagem era contratada para ir em um determinado terreno, lá para fazer o serviço, prestar o serviço, chegava lá, percebia que aquilo ali era uma área de preservação permanente, por exemplo, então não poderia mexer. Mas só que daí ela passava, dava uma letra, passava a mensagem lá para o fiscal, dizendo, olha, tem uma situação irregular. O fiscal ia lá, só isso aqui é irregular, só que se vocês quiserem mexer, tem que pagar. E aí cobrava uma multa para que a obra continuasse e eles dividiam, ele, o fiscal e a empresa de terraplanagem. Esse é o esquema que a polícia está investigando, então está atrás, está cumprindo esses mandados de busca e apreensão para comprovar todas essas situações.